Alô? Bom, bom dia a todos. Agradecer ao senador Zizé Perrella pelo convite, senador Valto Pinheiro, senadora Aníbal Diniz. Eu vou fazer uma apresentação bastante simples, que eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui já conhecem o que a gente vem falando sobre desligamento de TV analógica. Enfim, aí estou à disposição depois para tirar qualquer dúvida. Vamos lá. Bom, quando a gente começou o trabalho de desligamento da TV analógica no Ministério, a gente verificou que, apesar do sistema ter sido criado em 2006, ele não tinha avançado significativamente. Então, o primeiro trabalho que a gente fez foi avançar para poder ter uma implantação da TV digital. Depois, a gente começou a trabalhar a questão da convivência TV, a TV digital e banda larga, para garantir a licitação da faixa. E, por fim, eu vou falar rapidamente também sobre as perspectivas para a rádio de fusão. Bom, em relação à implantação da TV digital, nosso primeiro trabalho foi cobertura. A gente tinha uma cobertura muito pequena, são mais ou menos 11 mil TVs e RTVs, ou seja, geradoras e retransmissoras de televisão. E a gente tinha, à época, no final de 2011, mais ou menos 300 consignações de TV digital, ou seja, 300 entidades que obtinham uma outorga para executar o serviço em tecnologia digital. Fizemos um trabalho de desburocratização no Ministério para poder avançar com isso. E, esse mês, nós temos mais ou menos 4 mil consignações já em andamento, ou seja, outorgadas. Além disso, havia toda uma questão de aprovação dos projetos técnicos das emissoras. Isso demorava um tempo, as emissoras têm um prazo legal para enviar o projeto, depois a gente tinha que aprovar, depois tinha que licenciar para eles poderem operar. Então, a gente também fez uma desburocratização disso, soltou uma portaria, permitindo que as entidades começassem a operar já provisoriamente. Com isso, a gente tem hoje mais ou menos 60% da população coberta com televisão digital. Isso atinge principalmente os grandes centros, obviamente, e as cidades com mais habitantes, porque o esforço de fazer o avanço da TV digital, fazer a cobertura avançar para dentro do país, ou seja, para aquelas cidades pequenas, como a gente viu na visita a outros países, é um esforço maior, porque você tem que instalar mais estações, mas você tem um retorno publicitário menor. Então, esse realmente é um processo que demora. A segunda questão que a gente está trabalhando é a questão do cronograma. Eu vou explicar mais para frente. A Anatel fez um trabalho de replanejamento dos canais para a gente ter a quantidade de cidades que a gente precisa desligar para desocupar a faixa de 700 MHz para poder avançar com a ampliação da banda larga móvel. E, por fim, a gente tem a questão da recepção, que ela caminha em paralelo com a questão da transmissão, que é a questão da cobertura. E toda uma série de ações foram feitas lá atrás para que a recepção aumentasse. A mais importante delas é que, a partir de 2011, todos os equipamentos de TV fabricados em tela fina, como a gente chama, eles têm a obrigatoriedade de ter um receptor digital embutido para poder captar o sinal e não haver necessidade das pessoas comprarem um receptor externo para poder ligar. Bom, o replanejamento de canais eu fiz de uma forma didática. Não é para o senador Walter Pinheiro, mas vamos lá. O que a gente está fazendo junto com a Anatel, desculpa, é colocando os canais de 2 a 13 e dos 52 a 69 entre os canais 14 a 51 do UHF. Então, é um trabalho de remanejamento e toda essa faixa de 52 a 69, ela está sendo realocada para poder caber todo mundo entre os 14 e 51. Por que essa figurinha que está aí é tão importante? Por dois motivos. Primeiro, porque o Ministério tinha criado uma obrigatoriedade de toda a entidade, para que a transição ocorresse suavemente, ela tem um par digital. O que é um par digital? É um outro canal que ela está operando na nova tecnologia. Então, por exemplo, se o Max aqui do meu lado tem uma emissora em São Paulo, ele teria direito a um outro canal onde ele estaria retransmitindo a mesma programação, só que em tecnologia digital, ou seja, com uma qualidade maior para o telespectador. E a gente verificou, nesse trabalho de replanejamento, que em algumas cidades isso não era possível. Tinha outorga demais para que fosse feito desse jeito. Então, a gente começou o trabalho de limpeza da faixa por essas cidades mais complicadas. Especificamente, a gente começou por São Paulo e teve que mudar a legislação para dizer assim, olha, se em São Paulo eu não tenho um par para dar para o Max, então o que vai acontecer? Eu vou desligar São Paulo no ano X e, nesse ano, ele vai virar a chave dele do analógico para o digital. Então, essa foi uma ação de legislação que a gente fez, uma mudança de norma. Uma outra coisa importante é assim, eu tenho cidades que, vamos pegar Caeté-Açu, por exemplo. Caeté-Açu é um lugar que pouca gente conhece e que tem um espectro limpo, mas, por algum motivo, a TVX que tinha lá tinha um par digital dela entre os 52 e os 69. Então, o que a gente falou? Bom, eu não posso fazer a pessoa descer sem arcar com os custos disso. Então, o que o Ministério previu é que, na licitação, essa alteração desse canal para descer, ela será paga. Então, todo mundo... Se eu quiser perguntar, senador, pode perguntar. Eu estou tirando todo mundo que está entre o 2 e o 13, arranjando o canal para ele entre o 14 e o 51 e todo mundo que está entre o 52 e o 69 também. E eu estou duplicando, porque o decreto, ele obriga. Porque se o senhor tem um canal, por exemplo, se a TV Senado tem um canal em Cruzeiro do Sul, lá no Acre, e ela quiser entrar em analógico, depois eu tenho que dar um par digital para ela. Então, são dois canais em vez de um. Então, observe, eu estou pegando uma população que é grande e estou fazendo ela caber em um espaço menor. Por isso que a gente teve que flexibilizar a norma. Então, a segunda garantia importante foi que quem está entre o 52 e o 69, ele vai e eu tiver que desocupar para poder fazer a licitação da faixa de 700, eu vou pagar, ou seja, o governo vai arcar com esse custo de fazer ele descer, porque isso tem um custo do transmissor, ele tem que trocar. Muitas vezes ele tem que trocar o transmissor. Isso, ele tem que trocar o transmissor. Então, o trabalho de replanejamento de canais foi basicamente isso. A Anatel concluiu todo o replanejamento necessário para fazer a limpeza da faixa, mas o replanejamento em si, ou seja, a atribuição de um par digital para todas as transmissoras, a previsão dela é concluir no final de maio. Mas, para a publicação do edital no dia 2 de maio, ela já sabe todo mundo que ela tem que descer para poder calcular depois o custo inerente a isso, que é essa informação que era importante para o lançamento da consulta pública do edital. E a garantia do replanejamento foi, tem que ter a mesma cobertura, ou seja, se eu cubro essa bolinha aqui no digital, eu tenho que cobrir essa mesma bolinha. A gente também fez uma pequena alteração, porque publicamos uma portaria que passa a tratar as regiões metropolitanas e as regiões integradas de desenvolvimento como uma área só. Hoje a gente tem a outorga, ela é feita por município. Então, por exemplo, Lauro de Freitas é um município perto de Salvador. Quando eu olho para Salvador, eu não olho Salvador, eu olho a região metropolitana de Salvador, por uma questão técnica muito específica. No digital, eu não tenho a possibilidade de ter uma interferência entre um canal e outro. Então, não poderia ter um canal de Lauro de Freitas interferindo em Salvador. Por quê? Porque a interferência no digital, na maior parte das vezes, ela derruba o canal. Então, fica uma tela preta ou uma tela com um monte de quadradinho que a gente não consegue enxergar nada. Então, por conta disso, a gente soltou uma portaria também, dizendo, bom, para poder fazer um melhor uso do espectro, quem está em região metropolitana tem direito a cobrir toda a região metropolitana. E, com isso, a gente consegue uma economia de canal, uma economia de espectro. A gente também está garantindo a proteção contra interferência, essa é uma premissa com a qual a gente trabalhou, e a harmonização regional e internacional, que é a questão da UIT, que é o órgão internacional que cuida de telecomunicações, para que você possa ter uma harmonização entre os países. Ou seja, se um país está usando o espectro para um determinado fim, que os outros países olhem isso por região também. Essas três coisas que eu coloquei aí, elas todas estão previstas em portaria. É uma portaria conjunta, feita com a Anatel, e que dá as premissas para que fosse dado o início ao replanejamento de canais. A legislação, eu já falei, à medida que eu fui explicando o replanejamento, a gente alterou bastante as normas para poder avançar com a implantação da TV digital e garantir a convivência entre TV e banda larga. E essas obrigações que eu falei aí, elas todas estarão previstas. É a política pública do Ministério, é o que a gente solicitou que a Anatel fizesse. As obrigações, elas terão que estar obrigatoriamente no edital. Então, de forma resumida, o que a gente está demandando? Bom, a gente está remanejando todos os canais que hoje estão em funcionamento acima de 51, públicos e privados, e aqui eu gostaria de fazer um destaque, porque existe muito ruído em relação a esse assunto, e é importante esclarecer, todas as audiências da Anatel, elas foram divulgadas previamente para todas as associações públicas e privadas, que envolvem, né, rádio difusores públicos e privados, com direito, com antecedência para que se programassem. Na maior parte das vezes, a Anatel se deslocou até a cidade, exatamente porque a gente sabe que tem rádio difusores com recursos e rádio difusores com poucos recursos. Isso para dizer o quê? Que demos o, digamos assim, foi um processo democrático e transparente, né, então não houve favorecimento de emissoras comerciais, muito pelo contrário, e o que a gente está fazendo, o que a gente está fazendo não, o que foi feito no replanejamento foi, na verdade, dizer assim, bom, quem tem uma outorga permanece com essa outorga, só que agora em digital. Então, a gente ouve muito ruído dizer assim, ah, vocês estão transformando as retransmissoras de baixa potência em geradoras, resolvi esse questionamento outro dia. Isso não existe, tá? Para que fique claro, quem tem uma geradora na tecnologia analógica, ela permanece como a geradora na tecnologia digital. Quem tem uma retransmissora na tecnologia analógica, independente de ser em baixa potência ou em alta potência, ou seja, que tem uma cobertura pequena ou uma cobertura grande, ela permanece do mesmo jeito no digital. Então, na verdade, a gente só está fazendo uma mudança de tecnologia garantindo as mesmas características, inclusive de cobertura. A outra premissa é arcar com custo do remanejamento com a garantia da recepção para a população de baixa renda, que isso também está previsto. Utilizar os resultados dos testes de interferência para nortear as medidas a serem adotadas para mitigação destas interferências. Então, a Anatel está conduzindo testes para, exatamente, para identificar que interferências são essas. E, identificadas essas interferências, prevê no edital que essas interferências serão mitigadas e as teles também arcariam com custo disso. E o compromisso do ministro, que, inclusive, foi objeto de um ofício para a Anatel, que é a realização da licitação somente depois de concluído o replanejamento de canais e de identificadas e definidas as ações para os problemas de interferência. Então, a gente trabalha com base nisso e é isso que deve garantir que o edital saia correto. Além disso, algumas pessoas me perguntam assim, mas como é que fica a radiodifusão nisso? Bom, eu botei um slide aí apenas para ilustrar. Isso aí é o que a TV fatura, em milhões. Ou seja, a televisão é o veículo que mais fatura no país. A gente tem uma cobertura que é em torno de 98% do país inteiro. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a televisão continua sendo um veículo importante, continua sendo a radiodifusão, continua sendo um serviço que pode se expandir, mas que, com isso, ele não cobra, nem ocupa mais espectro, nem cobra da população um valor por isso. Ou seja, continua sendo um serviço importante para a população. E é isso que a gente quer manter. Então, esse era o recado que eu queria dar e agradecer a vocês.